Olá gente querida, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal, onde a gente lhe ensina a viver no motorhome viajando com os filhos. Eu sou a Guacira e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a segurança dentro do motorhome. Então, no último episódio nós falamos bastante sobre a segurança externa do motorhome, do lado de fora. Mas a segurança dentro do motorhome também é um assunto importante. Como eu falei da outra vez, tudo que engloba a segurança é muito importante para que você tenha uma viagem tranquila com a sua família. E envolve a vida da sua família, o que é a coisa mais graciosa para você, com certeza. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é que um motorhome, ele é uma casa sobre rodas. Então, quando ele está parado, ele é uma casa. Mas quando ele está andando, ele é um veículo. Então, você não pode fazer na sua casa, sobre rodas, a mesma coisa que você faria na sua casa parada. Ok? Então, vamos lá. Quando você vai sair com o seu motorhome, a gente já falou lá no outro vídeo de segurança externa, é importante fechar a porta e trancar as janelas também. Janelas, portas e clarabóias. Se você vai no trailer, como eu falei, você fecha a sua casa e vai para o seu veículo. Quando você tem um motorhome ou qualquer veículo, tipo ônibus ou caminhão, aonde a casa e o carro são um pedaço único, eles têm uma conexão um com o outro, onde a casa e o carro se conectam, você pode fechar a casa por fora ou você pode fechar a casa por dentro. Então, quando você vai fechar a sua casa para ir para a cabine e viajar, muito importante que as portas estejam fechadas e trancadas para que elas não abram com o trajeto, que não abram com o movimento do veículo, a mesma coisa as janelas, então fechá-las por dentro, porque apesar de pertencer também à segurança externa do veículo, as janelas abertas, é por dentro que você as fecha. Então, é importante que você feche as janelas e trave. Não basta, às vezes, só puxar como você faria com uma janela de casa, é necessário que elas sejam travadas. E dependendo do modelo do seu veículo, é o modelo das suas janelas. Então, trave-as todas, tenha certeza que elas estão bem fechadinhas, para não entrar nada pelas janelas e também não sair nada pelas janelas. E também que o vento, com o movimento, não abra as suas janelas e você tenha um... causa um acidente na estrada. Porque essas janelas, elas abrem para cima. E tem, no caso do nosso segundo motorhome, elas eram mais pesadas, porque elas eram de vidro duplo. Mas tem motorhomes com janelas muito leves, de acrílico. Então, se entra o vento por uma janela, ele pode, de repente, abrir a outra janela, que vai abrir nesse movimento, para cima. E se a janela abrir para cima, e passar um outro veículo, pode causar um acidente, ok? Então, muito importante as janelas e portas fechadas, trancadas por dentro. Então, também aquelas clarabóias que empurram para cima, que fique só uma entrada de ar, que também é importante que elas estejam fechadas, para não ter nenhum problema durante o trajeto, ok? Outra coisa que é importante. Quando você tem um motorhome que tem portas internas, é importante que essas portas também estejam travadas. ou na posição aberta ou na posição fechada. Ou você fecha elas e tranca a porta de quarto, porta de banheiro, porta de divisão entre o beliche e a sala. E algumas delas têm a posição travada quando ela está aberta. E é feito justamente para isso. Aqui tem a circulação, mas a porta não fica. Porque quando você faz curvas, principalmente, a tendência, as portas no momento de correr, é que ela corra e fique batendo para um lado e para o outro. E a porta de abrir também é a mesma coisa. Que ela esteja travada para não ter perigo de ficar batendo a porta, para não quebrar. E também o barulho, às vezes, distrai o motorista lá na frente. Principalmente nos veículos como os motorhomes tipo ônibus, que é um ambiente só. É muito fácil o motorista distrair com cada barulhinho que acontece dentro do motorhome. Já lá no caminhão, que o baú está separado, já é mais difícil isso. Mas tem sempre essa preocupação de que as coisas não estejam batendo lá dentro, porque tudo isso vai fazer com que você tenha que parar o veículo para ir lá arrumar. Beleza? Outra coisa, os armários. Todos os armários também têm que estar fechados e travados. Seja aqueles que abrem para cima, aqueles que abrem a porta para o outro lado, ou aqueles que são de extrair, como as dispensas. É muito importante que estejam travados. Por isso que a gente gosta muito daquele tipo postlock, porque ele já é o puxador que trava a porta e já evita que ela se abra durante o trajeto. Aquelas portas que são de levantar, de armários suspensos principalmente, muitas têm o pistão hidráulico que segura elas fechadas. Mas mesmo assim é interessante e conveniente você travá-las para que elas não se abram durante o caminho. Porque imagina que você está principalmente no motorhome com um ambiente único, você está lá dirigindo, sentado e de repente o armário abre e voa alguma coisa na cabeça de alguém. Vai ser realmente um perigo, né? Pode causar um acidente, pode cair e quebrar alguma coisa. Se voar um vidro, por exemplo, de alimento, pode quebrar uma janela, pode voar um para-brisa. Como eu falei, na cabeça de alguém. Então, segurança dentro do motorhome, principalmente durante o movimento, é muito importante que tudo esteja fechado e trancado. Verifique sempre isso antes de sair. É bom você ter um checklist com todas as coisas que você tem que fazer antes de sair com o seu motorhome. Tá bom? Outra coisa, além dos armários e das portas, se você tem uma geladeira, também a porta da geladeira precisa estar travada. Se você tem geladeira com freezer também, a porta, tanto da geladeira quanto do freezer, precisam estar travadas. Então, a gente instala, quando coloca a geladeira no motorhome, a gente instala as travas para que elas sejam trancadas e não abra nada durante o trajeto. Beleza? A mesma coisa vale para microondas e para forno. Também uma trava nas portas para que elas não se abram durante o trajeto. Imagina que você está viajando com o seu motorhome, o microondas abre e o prato de vidro sai voando e pega alguém. Ou bate numa janela, ou bate no para-brisa. Então, tudo isso são normas de segurança. Você precisa verificar. Mesmo no motorhome que você tem a casa separada, imagina esse trato do microondas voando dentro do seu baú e batendo na sua janela, na porta do seu forno e quebrando. Então, muito importante também os eletrodomésticos que têm portas travadas devidamente com bastante segurança. Mais uma coisa, quando você vai sair com o seu motorhome, se você tem um fogão dentro do seu motorhome, você vai ter o gás. E é importante que esse gás seja sempre fechado, sempre na posição fechada, para não ter acidente durante o trajeto, balançando, ou tenha atrito e possa pegar fogo ou vazar o gás dentro da sua casa. Então, quando você vai sair com o motorhome, é muito importante que você feche o seu gás. O que também é muito importante quando você está com ele parado, por outros motivos que eu vou falar daqui a pouco. Muita gente coloca o bujão de gás no porta-malas, fora do motorhome, para não ter perigo de vazamento de gás interno. E colocam, instalam uma borboleta, para que seja mais fácil você fechar por dentro. Quando você não tem essa facilidade de colocar essa borboleta para dentro do motorhome, a gente aconselha que a pessoa, antes de sair dessa, abra o porta-malas, feche o seu gás, para poder ele não vazar durante o trajeto. Essa questão do gás, é importante também que você tenha sensores instalados no seu motorhome, que depois eu vou falar mais para frente quando eu fizer um vídeo sobre os itens de segurança da construção no motorhome e outras coisas que não podem faltar dentro do seu motorhome. Sensor de gás e sensor de CO2, que eu também vou falar daqui a pouco, são importantes dentro da sua casinha. Outra coisa, justamente porque você tem gás dentro do motorhome e você vai fechar janelas e portas, existe a probabilidade que se você não tiver entradas e saídas de ar, esse gás fique preso lá dentro. Então, o motorhome nunca pode ser hermético. Você não quer poeira dentro da sua casa, logicamente, não quer barulho, mas se ele for totalmente hermético, você corre o risco, inclusive, de se sufocar lá dentro, como infelizmente já aconteceu, a gente teve casos aí nos anos passados de pessoas morrerem dentro do motorhome pelo vazamento de gás e também pela quantidade de CO2 que aumenta, porque você está tudo fechado e vai respirando lá dentro, a quantidade de ar vai acabar e você acaba não percebendo, vem sono e a pessoa desmaia e infelizmente depois ela acaba falecendo por causa disso. Então, é muito importante você ter, como eu falei, o sensor de gás, o sensor de CO2, que vai apitar quando a quantidade de ar dentro do seu motorhome estiver pouca e, principalmente, você ter algumas entradas e saídas de ar para que o motorhome, quando estiver tudo fechado, principalmente durante o inverno, ele não se torne uma câmara estanha, um lugar totalmente vedado que vai faltar para quem estiver lá dentro, tá certo? Outra coisa, quando você vai sair com o seu veículo, quem tem um cooktop não tem a tampa do fogão, então, você simplesmente vai ter um sistema de prender essas bocas do fogão para que elas também não saiam voando durante o caminho, ou uma tampa para o seu cooktop, ou no caso de quem optou por fogão com tampa, ou os modelos mais antigos, que a tampa esteja devidamente fechada e as bocas do fogão também presas, seguras, para que não saiam voando durante o trajeto. Porque, lembre-se, a sua casa, quando está parada, é uma casa, mas quando está em movimento, é um veículo como qualquer outro. Vai balançar, vai passar dentro de buraco, vai pular, vai passar em lombada, que às vezes a pessoa, um motorista distraído, não viu bem a lombada daquela puladinha, ou o buraco, como eu falei, e tudo que estiver solto vai voar ali dentro. E se uma tampa de fogão estiver solta, ela vai voar e bater naquilo que bater, seja um objeto, um vidro, uma janela, ou na cabeça de alguém, no caso dos motorhomes, que tem um ambiente só, tá certo? Então, mais um índice de segurança aí, verificar sempre se a tampa do seu fogão está abaixada, ou se você tem uma tampa, como nós fizemos ali no Dipsy 1, que era o nosso primeiro motorhome, era fogão com tampa. Então, a gente abaixava a tampa e prendia com aqueles elásticos de amarrar a carga em moto, que tem aquele ganchinho, a gente passava nele, passava na porta do forno, então a gente, ao mesmo tempo, segurava a porta do forno e ainda a tampa do fogão. No Dipsy 2, como a gente colocou um cooktop de vidro, que também teria o risco de alguma coisa bater e quebrar, nós fizemos uma tampa de madeira, combinando o mesmo material da superfície da pia. Então, da mesma... no caso do nosso é teca, madeira teca, então foi feita essa tampa, que encaixa certinho e evita que qualquer coisa que esteja... Um pouco de barulho aqui na rua. Qualquer coisa que esteja em cima do fogão possa voar durante o trajeto, tá certo? Outra coisa que é importante, você vai ter as suas louças. Tem gente que, como eu, saí com crianças, então eu dei preferência para louças inquebráveis, de plástico e outros materiais, mas tem muita gente que gosta do seu prato de porcelana ou de vidro, os seus copos e taças principalmente, quem curte um vinho não vai querer uma taça de plástico. Então, se você não é amante das louças inquebráveis, louças de plástico e nem dos duralex da vida, que quebram com menos facilidade, você precisa que as coisas dentro das suas gavetas estejam muito bem presas, principalmente as suas louças. Então, criar sistemas que tem um monte aí, mais pra frente a gente em outros vídeos vai contando pra vocês, vai mostrando, sistemas que você pode prender as coisas, você pode fazer encaixes e ter as suas coisas muito bem firmes dentro das gavetas. Porque com o trajeto só de balançar elas podem quebrar, se elas não estiverem bem encaixadas, bem protegidas, né? E se por um acaso acontecer da sua porta, da sua gaveta abrir, que esses utensílios de vidro não saiam voando dentro do motorhome. Tem sempre que lembrar disso, a segurança, principalmente quando a casa estiver em movimento. Não, é uma casa parada que você põe um copo em cima de uma mesa e ele fica lá, tá certo? Quando você vai sair com o motorhome, além de você verificar tudo isso, portas que estejam fechadas, não se deve deixar nenhum objeto solto em cima dos móveis. Como eu falei, não é uma casa que você deixa o copo ali em cima da pia e quando você voltar ele tá ali em cima. Então, antes de sair, precisa dar uma geral na casa todinha, ver se não ficou nenhuma panela, nenhum copo, nenhum prato, nenhum talher, que talher também, imagina uma faca em cima da pia, na primeira curva ela sai de cima da pia e atinge alguém voando. Jogou cartas em cima da mesa? Tem que guardar tudo. Os livros escola dos seus filhos, que vão estar estudando com você lá dentro do motorhome, computador, tudo muito bem guardado. A organização é tudo dentro do motorhome, não pode ficar nada em cima de nenhuma mesa. Algumas pessoas, às vezes, pegam coisas e põem dentro da pia durante o trajeto. Depende muito do que você vai colocar dentro da pia. Por exemplo, se a sua pia é funda e vai pôr uma garrafa de água cheia ali dentro, também seria conveniente que a sua pia tivesse uma tampa, alguma coisa, porque, como eu falei, passando num buraco, passando numa lombada, as coisas dentro da pia, principalmente se a pia for muito rasa, também podem voar. Então, o mais certinho, além de ficar mais bonito e mais organizado, é mais seguro você ter tudo dentro dos armários fechados. Certo? E aí, mais pra frente, eu vou gravar um outro vídeo também, que fala sobre a organização dentro do motorhome. Como acondicionar as coisas dentro, pra poder você ter um motorhome organizado e você não pirar naquele espaço pequeno que é o motorhome. Tá certo? Principalmente pras zonas de casa que gostam de tudo arrumadinho. Outra coisa que é importante a gente verificar antes de sair com o motorhome são as torneiras, que elas estejam bem fechadas e, de preferência, que você posicione, se você tiver aquelas torneiras que giram, que ela esteja posicionada em cima da pia, do buraco da pia. Porque se der um vazamento, é uma casa. Assim como uma casa, uma torneira pode vazar, um corinho, um parafuso estourar, o motorhome não é diferente. Então, se vazar, que caia a água dentro da pia e não fique vazando pela sua casa. Porque você não tem ralos no motorhome. Então, se a água cair, ela vai pra debaixo dos móveis. Normalmente, eles são de madeira, né? Então, tem coro, inclusive, de estragar. Então, verifica a torneira do banheiro, a torneira da cozinha, se elas estão posicionadas dentro da cuba e se estão bem fechadas antes de você sair. Tá certo? Outra coisa, além dos objetos que a gente usa em cima, que a gente deixa ali em cima de uma mesa, em cima de uma pia, que no motorhome você não pode deixar, é interessante também aqueles objetos que ficam no chão. Como, por exemplo, pra quem usa um cestinho de banheiro, um cestinho na cozinha, uma vassoura, um rodo. Que tudo isso também seja guardado dentro dos armários. Se você não tem um armário próprio pra colocar o cestinho, que muita gente, às vezes, tem o cestinho dentro da própria porta do armário que abre, tem o cestinho ali, que ele esteja preso no chão. Você pode encaixá-lo de alguma forma atrás do sanitário, quando estiver em movimento, ou você pode usar algum tipo de massinha que cola ou velcro pra manter o cestinho no chão. Pra que também, durante o trajeto, não corra o risco de sair voando e machucar alguém. Tá bom? Lembrando, mais uma vez, que quando você está em movimento, é um carro ou um veículo. Quando você está parado, é uma casa. Então, diferentemente do que muita gente pensa, e eu já vi isso acontecer com amigos, que no seu primeiro motorhome, não sabiam muito bem como funcionava, não tinham muitas informações. Por isso que é bacana hoje, que a gente tem informações na internet, e a gente disponibiliza esse canal aqui com tantas informações gratuitas, porque lá atrás a gente não tinha, e via que outros não tinham também. muita gente simplesmente saiu por aí com motorhome, fazendo coisas que não deveriam jamais ter feito, porque tinham a ideia de que a parte da casa era uma casa como qualquer casa. E não é assim. Então, uma coisa importante, você não deve jamais, hipótese alguma, cozinhar com o motorhome em movimento. Pode ser tentadora a ideia de que, enquanto, sei lá, o seu marido está dirigindo, ou a sua esposa está dirigindo, e você está aqui fazendo a comidinha, para quando vocês pararem, ela estiver pronta. Gente, não pode, absolutamente. Como eu falei, o gás, em primeiro lugar, tem que estar fechado. Panelas em cima do fogão, ou com o veículo em movimento, imagina, a maioria das comidas que você vai fazer, tem ou uma água quente dentro, ou um óleo quente, imagina isso balançando, e voando em cima das pessoas. Começando por você, que está ali na frente do fogão, e os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, que estão ali sentados na frente dirigindo. Então, a gente viu isso lá atrás, numa família que depois entendeu que não era para fazer isso de jeito nenhum, e hoje eles são bam, 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 em viajar do motorhome. Mas a primeira viagem deles, ele estava dirigindo, enquanto ela estava fazendo uma fritura ali, e com a panela de arroz também ligada. Mesmo se você quer usar uma panela de arroz, ela também, ela é um aparelho eletronoméstico, que vai ligado na eletricidade, então também usar a eletricidade ali, com resistência, com tudo, durante o trajeto não é aconselhável. E ela tem um alimento quente ali dentro, que se ela abrir numa curva, num quebra-mola que ninguém viu, abrir, imagina aquele arroz quente voando em cima das pessoas dentro do veículo. Vai machucar alguém, com certeza. Então, não se faz comida absolutamente durante o trajeto. A intenção de morar no motorhome é justamente você ter mais tempo, você curtir mais a sua vida. Então, aproveite o trajeto, se você não pode ficar olhando muito a paisagem, porque de repente você trabalha na internet, você aproveita aquele que não está dirigindo, aproveita aquele momento para trabalhar no computador, aí depois para, faz sua comidinha, ou prepara no dia anterior, de forma que quando você parar durante o dia, você só dá uma esquentada nela, então vai mais rápido, usando micro-ondas ou forno. Mas não faça comida durante o trajeto. Não é uma casa. Andando é um veículo. Você não cozinharia um fogão no seu colo se você estivesse andando com o seu carro, o seu caminhão por aí, certo? Então, é muito importante isso. Não cozinhar de jeito nenhum com o motorhome andando. Outra coisa, quando ele está em movimento, mesmo que seja uma casa, ele é um carro. Então, precisa ter cinto de segurança. No caso dos caminhões, como é o nosso último motorhome, o Dipsy 2, vai todo mundo na cabine e a casa deve estar vazia. A não ser que você tenha nos sofás, na dinete, que a dinete é a mesa junto com os bancos, com as cadeiras, você tenha cintos de segurança. Porque é um veículo em movimento e precisa de um cinto de segurança. Se der uma brecada, ou Deus o livre, acontecer um acidente, as pessoas têm que estar protegidas com seus cintos de segurança. Então, é muito tentador você estar no motorhome, principalmente aquele tipo ônibus, que é um ambiente só, parece uma grande casa, um apartamentão. Você querer sentar lá no sofá e ficar de boa, deitadão, jogando videogame ou lendo um livro. Cinto de segurança. Mesmo que você esteja sentado no sofá, você tem que estar sempre com o cinto de segurança. Então, essa é mais uma coisa importantíssima. Principalmente, você tem seus filhos, suas crianças. Coloque-os no cinto de segurança. E o máximo possível, todos na cabine do veículo. Seja tipo ônibus, ou seja tipo caminhão. Ou, no caso do treino, tem que ir no carro de todo jeito. A mesma coisa vale para deitar na cama. Lógico que quando você tem uma pessoa que não está se sentindo bem, está doentinho, às vezes vai querer estar deitado na cama. Uma filha com cólica, uma criança com febre, vai querer deitar na cama. Mas lembre que é um veículo em movimento. Ou você cria um sistema de cinto de segurança na cama, ou a pessoa vai ter que deitar na cadeira, reclinada, para poder ficar um pouco mais confortável, mas andando no veículo com o cinto de segurança. Lembre que é a segurança da sua família. É melhor você dizer um não para um filho de não ficar lá deitado jogando videogame, do que você ter um filho todo machucado depois. Outra coisa, no motorhome você tem o banheiro, então é normal que as pessoas queiram aproveitar durante o trajeto e usar o banheiro. Evite ao máximo possível, a não ser em casos de emergência, porque se você fica toda hora levantando no veículo para ir até o banheiro, você está botando a sua segurança em risco. Porque imagina que bem na hora que você levanta para ir no banheiro, acontece um acidente na sua frente e o motorista tem que dar uma brecada. A pessoa que estiver de pé indo para o banheiro, ela vai voar e pode ir para ela no para-brisa também. Então, evitar ao máximo, a não ser que seja realmente uma dor de barriga e não tenha condições de parar o veículo, porque, sei lá, está em uma estrada de noite que não tem acostamento, é perigosa, porque não se enxerga, não se sabe o que tem do lado de fora. aí, nesse caso, é uma emergência. Mas, se dá para aguentar, segurar aquele xixizinho mais uns 10, 15 minutos até que tenha um acostamento, uma área de parada, um posto de gasolina para poder encostar, e aí a pessoa vai com segurança no banheiro, está certo? Principalmente quem tem mocinhas, viaja com mocinhas, elas precisam em determinados períodos do mês ir no banheiro várias vezes. Mas, é importante que a segurança seja colocada em primeiro lugar, tá bom? Lembrando, mais uma vez, eu vou falar exaustivamente para que fique bem claro que quando está parado é uma casa, mas quando está andando é um veículo. Então, tem que ser tomado todas as precauções que você toma quando você entra no seu carro. No carro, você põe seu filho no sítio de segurança, você põe seu filho na cadeirinha e prende. Não deixa objetos soltos dentro do carro, porque numa brecada eles vão parar no para-brisa. Então, na mesma coisa no motorhome. Está no caminhão que é separado da casa, mas lá na cabine as coisas também tem que estar presas. Não pode ter nada solto porque senão elas vão voar na cabeça do motorista que está dirigindo e aí é um acidente na certa. Nada no painel, solto também. Todas essas normas de segurança normais para se usar um carro. Quando estiver parado, eu já falei, vou dar mais uma reforçadinha. Lembre de manter o veículo seguro por dentro no sentido de gases principalmente. Eu falei, o CO2, sempre um espaço aberto no veículo, na casa, uma grade de ventilação que tenha respiro para fora, que tenha troca de ar com ar externo para não ter perigo de ninguém se sufocar dentro do veículo. porque numa casa de alvenaria, uma casa normal, as portas sempre tem uma fresta embaixo, então nunca vão ser totalmente herméticas. Mas no motorhome, dependendo de como ele for construído, corre o risco de não ter entrada e saída de ar. principalmente a entrada de ar, que é importante, e a saída para que o ar viciado lá dentro e os gases possam sair. Vapor também, você vai fazer uma comida com vapor, se você não tem um exaustor que joga para fora, todo aquele vapor vai ficar preso dentro de casa. E aí, ele vai causar outros problemas também que eu vou falar mais para frente, a questão da umidade e outras coisas. E deixem os comentários aqui, deixem alguma sugestão de vídeos se vocês tiverem que a gente vai gravando para vocês. Lembrando que aqui nesse canal tem bastante conteúdo gratuito, nós temos também as nossas outras redes sociais que é o Instagram, o TikTok, o Facebook, e tem algumas coisinhas lá no Pinterest de fotos. E não deixe de seguir a gente, de curtir o canal e compartilhar com seus amigos que também querem viajar de motorhome, principalmente com filhos de idade escolar e não sabem como fazer. Tá certo? Então é isso, gente. Um beijo no coração e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!